Olá, Mayara! Meu nome é Débora. Estou te enviando esse vídeo para falar da importância do seu livro na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. Eu te conheci ano passado, no YouTube, principalmente nos vídeos de quarta-feira, onde eu sempre tento estar presente. E foi um momento essencial, porque agora eu estou entrando no meu último ano, na graduação em nutrição, no momento em que estou iniciando as pesquisas do meu TCC, e te conhecer nesse momento foi muito importante, porque eu consegui definir o tema do meu TCC, que é consultorinha e serviços de alimentação. Através de você, eu estou tendo acesso a muitas informações que vão estar presentes no meu TCC, principalmente ao seu livro, e eu só tenho a agradecer a você. Muito obrigada por tudo. Tem um trecho, logo no início, que é na página 33, onde você fala todo o conhecimento e toda a competência podem ser adquiridos se você for em busca deles. E é isso que eu estou fazendo agora, e eu tenho muito a agradecer a você por estar nos deixando ter acesso a essas informações. Então, muito, muito obrigada. Hoje eu sei que depois que eu me formar, eu quero trabalhar nessa área, e eu vou ter a minha empresa de consultoria e serviços de alimentação. Muito, muito obrigada.